É uma pessoa muito ridícula, ridícula, é o Guilherme, é o Atilas, é a Marjorie, é uma pessoa muito relaxa perante o trabalho, principalmente nesse ano de 2012, é uma pessoa que quase não trabalhou esse ano, Camila! Sério? Feliz aniversário! Feliz Natal! Sua linda! Foto, vamos tirar uma foto! Foto, foto! Tira a foto porque o papai sorriu! E aqui, 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 aqui... Os ridículos! A hora que eu peguei o papai eu falei de novo! É, foi a primeira vez que você conheceu as cartinhas! De primeira, né? De primeira! Ah não, eu me tirei! Eu estranhei! Ah, não queria falar! Você tá gravando? Eu tô! Oi! Vai lá! Pega uma tesoura! Nossa, que... Achei! 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 Não, não, tu não deu oito aí. Aí você mata o cara, né? Mas se ela é só chefe, você gosta? Não, eu também, mas não. De seu collection. De seu collection. É a Jéssica. É a Margie. É a Margie. É a Margie. É chocolate vencido do ano passado. Lívia! É a Margie. 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 Abre, abre, abre. Tem uma parte. Oi, Pati. É a Jéssica. Nossa. É uma pessoa que eu nunca tinha ido para mim para o secreto. Não é, Céssica. Não é. É. Mas eu falo assim que ela vai ganhar um troféu, gente. É um troféu muito grande. Porque ela vai casar com o Márcio, né? Pati! Claro. Foto, foto. E Pati! Pronto. Aqui, 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 aqui. Ah, ah. Não. Não. Então, tá bom. A carreira dos periquetinhos. O poderinho, sabe? É, ele falou. Vamos ter que ir embora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. É. Vamos lá. É. Vamos lá. Eu sou comentada? É polêmica. Sempre conto o caso dela, Lilian, do trabalho. Ah, eu não entendi. Defende de novo. E quem ela tirou? Meninas e meninas, ela não sabe quem ela tirou. Ah, é, a Lilian perdeu o papel. Ela não sabe, ela não sabe. Não é que ela não sabe, ela não se lembra. Ela não se lembra. Foco na tela. Na tela. Na tela da cena. A Lilian perdeu o papel. É bem amargo. É só a Lilian. É muito bom. Quem se tirou, Lilian? Quem quer ganhar? O meu chocolate, assim, é de verdade. A princípio, eu não lembro quem é o tia. Mas aí depois, eu fiquei pensando, e eu tenho quase certeza que é essa pessoa. A Jess. Mas se for aí, eu falar o nome, e a gente tirou, e aí eu vou saber que vocês quiserem, ou tem que ficar bruxo, porque essa pessoa precisa se cuidar, porque está comendo muito. É o que tem. Magrinho, magrinho. Alguém tirou a mulher? É Capitô Frio. É Capitô Frio. É Capitô Frio. É Capitô Frio. Estou filmando. Ninguém vai ver. Aqui está muito perto. Estou abrindo. Nossa. Ela comprou um Nutri. Um Nutri é Fogo, hein. Hele foi. É um trapunho. Eu sou Bala Tuf. Bala Tuf. Um Sou Flair, aê! Foi rasalado, espera aí, Improve. Tá brincando. Ah, não! Que lógica! Olha o cara do decepção dele! Vem tirar foto do Andrew Abrasco! Tira uma foto. Ae! Aeee! Mas eu não lembrava que eu foi lá e eu só olhei uma vez. Ainda bem que você lembrava onde era, né? Onde era! Gente, a gente vê. Não, é meu. Me ama. Me ama. Nossa. Nossa, mas ainda tem imagem. É tudo meu. É tudo meu. Vai lá, vai lá. É tudo meu. Deixa eu fazer um embrulho. Ele que fez um papel. Deixa eu dar um rivotril também. Sufrer, sufrer, sufrer. Sufrer, sufrer, sufrer. Viagra, viagra natural. Qual? Minha amiga secreta. Sua linda. É a Jéssica. Não é a Jéssica. Ou seja... Ela é linda. Foco, foco. Foco. Deixa eu ver. Acho que é a pessoa que eu conheço há mais tempo aqui. Lia. A Débora. A Débora. A Débora. A Débora. A Débora. A Débora. Já pegou. Já pegou. Foto, foto. Achei que era limpo. Pô, tira aí pra mim. Me traiu e nem me falou nada. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O Gui, você tá na frente da câmera. Você tá na frente da câmera. Ah, mas não é difícil já tá, né? Eu não quero que eu comece. Eu abri o meu. Ela já tá comendo. Eu queria que a Patrícia... Olha, olha a Patrícia. Tá louco, Patrícia. Abri o meu, ela foi. E a Lins, você abriu a margem ou não a margem? Deixa ela provar no Danilha. A Camila podia abrir o dela. Muito chiflé. Que gostoso. Agora a vez da Débora. Não atrapalha. É uma família. É uma família. Presta atenção. Já descartou. É a pessoa que fica mais ensolada de todo mundo. Não fala, beija a câmera. É uma maçalinha escondida. Beijane. 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 Obrigado. Beijane. Beijo. Beijo. Abre. 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 Imagina. Não. Não. Só que eu achar um jeito. Descate. Olha. Olha que lindo. Sua linda. Não me venha com merda. Não me dê merda. Não me dê merda. Não me dê merda. E o meu? É. Oi gente. Marjo. Oi. É uma família. É mil. É mil. Eu posso ganhar? É um pacote de guarda-chuvinha. É. É Jéssica. Foi a única que não colocou o que queria. E o Daniel falou que queria tudo. E o Daniel falou que queria tudo. Jairinho. 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 É. Jairinho. É. 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 Oh! A vencida! A vencida! É do Natal! Oh! Kitty Cat! Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! A vencida! Abre! Em casa ou a? Obrigado! Obrigado! Gostei muito! Nada! Você tem mungu! Você tem mungu! Você tem mungu! Você tem mungu! Foi muito bom! Eu não lembrava usar chocolate! Isso que sou eu mungu, né? Suflê e tu você! Que ninguém te ama, porque você é um bisco aqui no meio, que ninguém te ama, eu percebi isso, o meu, o meu família secreta, já teve gente que confundiu ele com o namorado do Kro, falaram que ele tinha um escorpião, ele é o namorado do Kro, meu amigo secreto, faz docinha, acha, tenha fé, Tá rosinha, tá rosinha, tá rosinha, tá rosinha, deixa ela ver, deixa ela ver, não, ela quer ver o escorpião, Ó a foto, ó a foto, ó a foto, ó a foto, aqui, 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 aqui Na tela, na tela, na tela, na tela, é a Jéssica, é a Lia, Jéssica, é a Lia, e ela tem o mundo da TV, World of Dish, Pondy King! Olha como a câmera, cantem, cantem! Valeu! Só porque eu dança com a linha, pronto! A minha mãe ficou dançando comigo, porque não está o meu presente! Porra, humilhou a sacola da minha marmita Ela não tá cheia de limpa não É a Jéssica O que é isso, gente? Não é quem chama? Imagina! Não sou eu Imagina! O tamanho da mão Olha o tamanho dessa lata Batei assim, olha É assim, né? Batei Só o papai não ganha, viu, filha? Fica acostumando Você não ganhou da gavata ou não ganhou o chocolate? Nem a gavata ganhou A história da gavata Tem avaliação, né? Eu não sei O que tava se chamando? Tá O que tava se chamando? O que tava se chamando? Rafa! Rafa esse daí, meu papai Que merda Que merda Merda Só dá merda Na tela Na tela Daniel agora, né? Já acabou Se você tirou Não é, Jéssica Não vou dar pra ele, não Não vou dar pra ele, não É muito um mal É o Daniel É o Daniel É o Rodrigo É o Rodrigo É o Rodrigo É o outro É o outro Esconde o pé também Morri Filha, vamos embora Vamos embora Quanto você calça? Olha Você calça 41, você me falou Daniel, o segredo passa que fica sem chuporado Daniel É o único amigo segredo que falta é ele É uma pessoa discreta, uma pessoa de falar Então é agir Não, não foi eu não É amigo ou amiga? Não é Então, eu tenho uma certa dúvida na opção sexual É o Daniel Aê Olha, o Rundinista Assim, o Rundinista Tem uma foto Selinho, selinho Vem filha, vem abrir, vem Vem chocolate pra nós Não, mas dá as características Dá as características, vai lá A gente pegou muito bem. A gente pegou aqui este ano. Boa! Boa! Agora a Marjorie fala. Agora a Marjorie fala. Volta aqui, pô. Volta! Agora a Marjorie fala. Eu ia falar que ela era pequenininha. Já a Emilia já foi. O que a gente entende pelo olhar? Olha! O Cispo tem de deixar vir. Oxa! Me ama! Me ama, véi! Escografou, hein? Pior é que a minha. Abre, ó.